O meu dordinho bem? A minha mão, a minha mão. O que que mordeu a tua mão? Sim. A aninha. A aninha. Papai. E ela mordeu a tua mão só pra barriga? O cachorro. E tá na minha barriga. O que que tem na tua barriga? O cachorro. Tem um cachorro? Sim. E o cachorro saiu da minha barriga. Tá na tua barriga? Não. Ele saiu da minha barriga. Tá saindo da tua barriga? Sim. Ah. Só pra bater uma aninha. Tu batou a aninha? Mas a aninha não tava dentro da tua barriga? Tem. Tem aninha dentro da tua barriga. O que que ela faz na tua barriga? Não, mas tem uma aninha. Não, mas tem uma aninha. A minha barriga. É? Tem dois baratos na minha barriga. Que? Tem um animais. Tem animais? A minha barriga. Tem animais na tua barriga? Quatro aranhas na tua barriga. Eu já sei. Tem um bico na tua barriga. Dez aranhas na tua barriga? Tem um bico. Meu Deus do céu. Tem muita aninha, né? E aí, fudinho. Fudinho? E na tua barriga, quantos baratos tem? Tem uma no meu rosto. Tem duas no meu rosto. E ficou assim, ó. E na tua barriga, o que que tem, Vitória? Os animais. Tira o bico pra falar. Meu Deus do céu do céu do céu do céu do céu do céu. Tem uma no meu rosto. Então vai bater a barata? Não! Não? Não tem mais aranha aí. Não tem mais aranha aí? Não. Tá, e Valentim, agora vamos falar das cores. Como é que é amarelo em inglês? Yellow. E o vermelho é pequeno. Tá, e o vermelho, como é que é em inglês? Red. E o verde? Green. E o azul? Blue. E o preto? Black. E o branco? Branco. White. White. E o roxo? Popo. Popo. E o cor de rosa? Não. Pink. Pink. Marrom. Marrom. Marrom, que cor é? Palma. Palma. Uau. É azul. É preto, né? Quem é que é preto? Marro. Esse aqui que é preto. Quem é preto? Os vidrinhos do teu celular. Ah, os vidrinhos do teu celular. Pai. O que? O papai. Tu é o preto, né? Pai. Tu é o black. Não. Rodinho. É de um rosa. Tu é rosa? Pai. O porco é rosa. Pai. Papai. 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 O que? O porco é rosa. Quem é rosa? O porco. O porco é rosa, né? Ah. E a baleia, que cor é? Cororida. Cororida. Cororida, né? Cororida. Ei, que cheiro de cocô, né, Vitória? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não vai cair. Não, não vai cair. Eu te uso, eu te uso, eu te uso, mas, né? Ah, tu... Spider-Man, Spider-Man. Ei, sabe como é que é a linha em inglês? Spider, Spider, Spider. E o homem é... Man. Man. É Spider-Man, homem-aranha. É uma aranha. Mas... Tem um voo que chegou, que é igual. A ponte. A ponte. Mas é uma barata. Que é uma barata? É. Uma aranha. Ui, ui. Uma aranha? Sim. É uma aranha, eu vou subir a tua aranha. Olha, olha. Eu sou os animais coloridos. Tu é os animais coloridos? Que legal. O Vitor é um sapo. Tem um sapinho na tua barriga? O que que é isso aí? Canguru. 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 Eu pulo. Tu pula? O canguru pula, né? E eu sou o coelho. Eu sou o coelho. Coelho. Então pula ali pro papai. Papai vê que tu é o coelho. Faz um coelho. É o coelho vermelho. É. O teu coelho é vermelho. É o coelho vermelho. Tchau, coelho vermelho. Não, tu é o coelho vermelho O Vitor é o coelho branco E tu é o coelho preto Não Tu é o coelho preto Não, eu sou o coelho azul Coelho azul? Sim Eu acho que tu é o coelho preto Não, tu é o coelho preto Não, tu não tem orelha Tua orelha não aparece Meu Deus, já pra quem você gritaria, gente? Ei, como é que você entende isso tudo? Ei, não tem como... Como é que vai... Tu é uma barata? Não, eu tô a lagartixa Não A lagartixa Eu tô coelho querido Papai Papai O que? Eu tô coelho querido Tu é o que? Coelho querido? Sim Ah, tá bom Tá bom, tá bom A mamãe contou a história Que eles saíram de dentro da barriga, né? Aham Eu tava mostrando pra ele A barriga Mota a foto da mãozinha do Vitor Mãe, eu sou o lango Mãe, eu sou o lango Tu é um condor Não, eu sou o lango Quem? É o lango É o lango O lango? O lango é uma lagartixa? Não Não Ó, essa aqui é a minha barriga Ó Último dia Ô, Teté, dá oi, Teté Ah, oi Faz, faz, faz um like aí O que? O que? O que? O rango é um... É um... O que vai... É um... O rango é um sapo É um sapo, né? É um sapo? É Não, é um... O rango é uma lagartixa? Não Olha, olha, olha Olha só a situação Para, não mexe Para, Vitória Deixa eu ver Me tirem daqui Me tirem daqui Falta eu, falta eu É Falta eu, né? Tiraram dois Falta mais um É, né? Ainda bem que te tiraram de lá, né, Vitor? Sim Né? Olha aqui Olha aqui o que Ó, aqui tá a mãozinha do Vitor Olha ali a mãozinha dele aqui, ó Me tirem daqui Mãe, mamãe, mamãe Gente, olha A mão... A cabecinha de Vitor Cabinha na minha mãe O chapão é mais dor Hã? O chapão é mais dor Quem que rasgou? O sapo Ah, o sapo? Sim Sim Olha ali Essa sapó é tão linda Sim Você não tem uma foto Que tá A minha mão E eles três Com a minha Na minha mão? Ah, deve estar Então o celular Essa Mãe, você jogou a barriga da mamãe? Você jogou a ping-pong? Você vai jogar agora? Não 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 Vai estudar que tem prova amanhã Eu já estudei Tá? Só de estudar uma mão um pouquinho Já estudei Essa hora não Essa hora não Mamãe Mamãe Oi, oi Olha aqui Mamãe, eu já vi a barriga da mamãe Mamãe Oi Meu Deus, Vitor É um artista, né? Sim Ainda fala sim Mamãe Mamãe Deu, vocês já quiseram ver muito a minha barriga Esse aqui é o dia que o Teté conheceu vocês Não, Corina Tem que ver Calma, deixa eu colocar a Brandes primeiro Ó, o dia que o Teté conheceu vocês Quando vocês chegaram em casa Já mostro No sofá No sofá Ó, ó, Brandes Ó É, agora Ó Mãe Aqui Aham, onde está ali? Mãe, eu estava em casa Em casa? Foi o dia que vocês chegaram em casa pela primeira vez Ó, papai O dia que eles chegaram em casa pela primeira vez E o Teté conheceu eles Tá, mas deixa Deixa, Vitório Mamãe Mamãe O Teté era pequeno, né? Aham Carinha do Teté Mãe 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 Olha o que você vai fazer Mãe, olha o que você vai fazer Mãe, olha o que você vai fazer Ah, tu é canguru? Mãe, mamãe Ai Arras Mas é um macarrão Mamãe Isso é macarrão Mãe, olha o que você vai fazer Olha Mas é um macarrão Mãe O Victor não sai. O Victor não sai? Não, não sai. Tá na hora de tomar banho? Não, tá na hora de eu fazer o slap slap. É, slap slap é banho de toalha. Ai, tá muito frio, gente. Muito, 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 muito frio. Gente, nós estamos aqui, ó. A Sabrina tá debaixo de coberta. Ó, com o aquecedor ligado lá. Tô de grussa de lancha, aqueça de coelho. Mas eu sou um gorila. Tu é um gorila? Sim. Ai, cuidado, filho. Cuidado de cobre letra aí. Ei, Victor, como é que faz a cobra? Mãe, entra de cabeça. Olha, gente. Olha. Cadê a língua da cobra? Mamãe. Quem bateu a cabeça? Quem bateu a cabeça? Mãe, quem bateu a cabeça? Mãe, o pinguim. É o pinguim? Tartaruga. Tartaruga. Tartaruga? Tartaruga. Mãe, mamãe. Só devagar. Essa meia é do pé do Valentim. Está suja, acredita? Está suja, acredita? Nossa, que pedorão Tu vai esmaiar, Valentim Lave isso aí Não é chulé Não, não é chulé Não, tu vai morrer Tira isso daqui Não quero saber chulé aí Não joga, Vitão O gadói, o gadói, o gadói, o gadói, o gadói, o gadói Quando eles começaram na escola Eles vão pensar vai, coisa boa, né? Eles vão chegar cansados Os primeiros dias chegavam Agora na segunda-feira eles chegam cansados Aquilo ali é do pé dele que ele tirou fedida Ui, yes Tá fedida, ele tirou a meia do pé dele Mãe, eu não sei o gato também Eu também não sei O gato comeu A gente nem tem gato em casa, como é que o gato vai comer O pai é um gatão, não é? Não sei Não sei Ó, tem um gatinho aqui Vem cá, vem cá gatinho Esse gatinho tá com cocô Tá fedido, né? Esse gatinho Meu Deus do céu O que foi? Tá muito fedido esse gato Mãe, não tô mais uma mesmo Esse outro gato aqui, ó Agora então vamos fazer o seguinte Esse gato A garota vai dar tchau Ai, meu irmão Meu Deus do céu Vamos dar tchau pra galera? Hein? Ó, vai tá filmando aqui Dá tchau pro gato Ei Dá tchau pra ele Ei Ei, dá tchau aqui E pede um like aí Diz pra o pessoal dar um like Como é que é pedir para um like? Pede do rock, ó Pede do rock Tu não sabe? Que gato fedido Ó, ó Pede uma like aí Sai daí seu outro fedido Ah, é um macaco? É um gorila? É um gorila É um chimpanzé? Não, eu sou gorila Tu é gorila? Tão King Kong, então Tão grande que tu é Um King Kong Mãe, eu sou gorila Tu te lembra? Tu te lembra do King Kong? Sim King Kong era muito malvado, né? Mãe, eu sou gorila É Ai Ai, meu Deus do céu Tá, vamos dar tchau aí pro pessoal Vamos dar tchau Parabéns, vamos dar tchau Minha vindo Imagina o dia inteiro assim, hein Tá, deu, né? Vamos encerrar? Então dá Tchau, pessoal Até o próximo aí Ó, tá lindo Tchau, tchau